Fala galera, tudo bem? Semi-final do Campeonato Paulista, aqui estamos para cobrir mais um super jogo do Vôleibauru que vai enfrentar a Osasco. A gente vai contar para vocês como foi esse mega jogo aqui na panela de pressão. A gente vai contar para vocês. Bom, terminou aqui na panela de pressão o Vôleibauru. 3 sets são para Osasco, mas não tem nada perdido porque o Vôleibauru vai buscar a vitória lá em Osasco. É agora cabeça boa, coração forte, sangue bombando porque a gente sabe que vai ser muito difícil, que o nosso time tem limitações, mas a gente como time, como grupo é capaz de reverter, é capaz de superar esse tipo de limitações. A gente vai estudar esse jogo, não adianta lamentar, é estudar, pegar o que tem de bom e levar para a próxima partida com as almas tranquilas e sabendo que é possível buscar atrás de uma coisa realmente acreditando. Por mais que seja muito difícil, até pela tradição que tem em time de Osasco, mas não é impossível não.